Oi, meu nome é João Inserte, eu sou um artista brasileiro. A Riachuelo me convidou para desenhar as estampas da coleção de verão. E aí eu criei a coleção Hoje Eu Vim o Sol. O processo de criação com o João foi muito intuitivo. Ele já tinha uma carreira, ele tinha uma visão muito consolidada. Então, para a gente transmitir isso através das estampas e das roupas. A gente procurou refletir na campanha justamente o DNA do Inserte. Então, uma pessoa que é astral, que tem energia e tem essa coisa do Brasil que a gente mais gosta. Essa coleção foi feita na nossa fábrica própria, a fábrica da Riachuelo. E isso traz mais brasilidade ainda. Para esse lançamento, nós transformamos a loja de Ipanema, no coração do Rio de Janeiro, numa super experiência Inserte. A gente tem essa coleção no mundo feminino, masculino, infantil. Casa, que tem uma coleção linda, feita com muito carinho para as nossas clientes. Tem todo um pouquinho dessa coleção, a gente conseguiu pôr nos três pisos da loja para que trouxesse essa emoção da coleção para dentro do ponto de venda. A jornada do cliente está incrível, vale muito a experiência. Tudo foi pensado com muito carinho para transmitir boa energia e toda a positividade que a coleção erradia. Foi muito bonito ver essa entrega como um povo.